É um prazer estar aqui falando com os psicólogos e as psicólogas brasileiras nesse dia em que se comemora o Dia do Psicólogo no Brasil. O Conselho Federal de Psicologia, como órgão regulador da profissão, ele deve estar em sintonia com o trabalho do psicólogo. Considerando que a existência do Conselho, a existência da psicologia como profissão reconhecida, ela teve início no Brasil ainda no final do século XIX, com as publicações cuja temática era a psicologia. Publicações essas que atingem ou tratam de problemas sociais, de problemas humanos, de diferentes naturezas, em diferentes contextos, como na escola, nos hospitais, asilos, indústria. Portanto, o que primeiro aconteceu no Brasil foi a criação de um corpo de conhecimento e de profissionais cujo trabalho não era reconhecido como independente dos demais profissionais, mas que já tinha claramente o fundamento numa ciência que também nascia, que é a ciência psicológica. Reconhecer que é a partir do trabalho do psicólogo que cria-se a necessidade do reconhecimento da profissão e da existência de um órgão regulador faz com que não possamos pensar em regular sem conhecer profundamente a diversidade, a pluralidade, a importância do trabalhador em psicologia. E quando eu falo trabalhador em psicologia, eu estou falando de todos aqueles que no campo do conhecimento promovem o avanço da ciência psicológica ou no campo da aplicação promovem o avanço da psicologia como profissão. Parabéns a todos e muito obrigado por nos permitir atuar num órgão regulador, porque vocês existem. Parabéns psicólogos e psicólogas brasileiras.